Amores do meu Recife, eu vim aqui convidar vocês pro quarto encontro de Crespas e Cacheadas de Pernambuco que vai acontecer nesse domingo agora, isso mesmo, é agora já, dia 7 de maio, no espaço do Porto Digital Eu vou tá lá pra receber vocês, a gente conversar muito, a partir das 11h45, vou ficar até as 13h45 E o que é que a gente vai papear por lá? Tudo sobre cabelo, vou contar todas as minhas dicas pra vocês, tirar todas as dúvidas Então vai ser um momento que a gente vai poder conversar, vou ouvir perguntas de vocês, a gente vai fazer essa interação, vai ser super legal Vou contar também pra vocês, né, e pessoalmente melhor ainda, como foi que eu assumi meus cachos, como foi esse processo E também vamos conversar sobre a minha coloração, isso que vocês tanto queriam saber Eu vou contar tudo nesse encontro, então vocês vão saber tudo sobre minha mudança, como foi o processo, como é essa coloração exclusiva pra cacheada O que que ela tem de tão especial assim pra cabelo cacheado, qual o diferencial dela E claro, contar a minha experiência, o que foi que eu achei do resultado do meu cabelo Eu vou detalhar tudo pra vocês nesse encontro Além do que, lógico, a gente tirar muita foto, dar muito abraço, muito beijo Todas as informações estão passando aqui detalhado pra vocês Também se você esquecer de alguma coisa, tira a foto Vou deixar aqui no blocozinho de informações também pra você não se esquecer, tá bom? Me acompanha também no Instagram, que eu vou postar muita coisa por lá também Durante o evento, vou postar antes pra vocês detalhes de localização, auditório que eu vou tá Então pra você ficar por dentro de tudo, me acompanha lá no Instagram, jessicameloficial E é isso, aguardo vocês domingo, tá bom? Um beijo, mores! Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau!